Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite. Começando aí pessoal, o vídeo da Fega Libra aí ó, na cidade de Sulubim, Pernambuco, fazer a pesquisa de preço aí pra vocês verem aí o preço dos alimentos. E pessoal, aí ó, manga, aju, 10% não é isso? 10 manga por 5 reais, 10 aju por 5 reais, é isso aí. Aju e manga, o precinho é ótimo, hein? E na Fega Libra e Sulubim, cidadão aí ó. É, tudo barato, bem devagar, é isso aí. Valeu, obrigado aí. Valeu meu irmão. E a uva tá, e da uva? A uva tá 8 reais o quilo. 8 reais o que dá uva aí pessoal. O meu do Nordeste. Boa, olha o idade, 8 reais, hein? Valeu aí, obrigado aí. Valeu. Deixa eu seguir isso aí pra mostrar pra vocês aí ó. A Fega Libra acontece aí, todos os sábados, na cidade de Sulubim, Pernambuco. Cidade de Sulubim, Pernambuco. Não, tudo e vindo, pai, o tio, o dinheiro. Mostrar aí pra vocês aí, continuar aí. Deixa eu... pra eu tô prestar banana aí ó. Mas eu tô prestar banana não. A banana, Silvio, nem com ele aí. Continuar aí. Tá, o padre aí eu não vou atrapalhar. Deixa eu seguir isso aí. Continuar aí, eu mostrando pra vocês aí ó. Movimento da Fega Libra e Sulubim, Pernambuco. Deixa eu continuar. Amostrando pra vocês. Segunda vez eu venho pra Sulubim. Fazer... Fega Libra aí ó. E tá, o Aipinha. A chega. Como tá o do Aipinha, meu amigo? A chega? É R$3,00 hoje. R$3,00 hoje. R$3,00 o do Aipinha. R$2,00 por 5,00 pessoal. Olha o idade aí ó. Deixa eu seguir aí. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Deixa eu continuar. E eu mostrando pra vocês os alimentos aqui ó. Olha o idade aí. Na cidade de Sulubim, Pernambuco. É cedo pessoal. Movimento ainda tá pouco. É cedo, são seis e meia da manhã. Mas o movimento vai começar né. Deixa eu seguir pra vocês a mostrando aí ó. Começa aí ó. Fica aí, isso o Luvin. Eu tô, meu filho. Você tá bem. Aí, senhor. A uva aqui, tá aí. Qualidade. Eu vou pegar descendo, pessoal. Depois eu pego o botão. A feira é grande, pessoal. A feira de Sulubim é grande. Deixa eu continuar aí ó. Perguntar o preço da galinha batida. Bom dia. Como tá o preço da galinha batida do frango? R$12,00. R$12,00 pessoal. E franguinha batidinha aqui ó. R$12,00 o Igor. Valeu, obrigado. Deixa eu seguir em frente. Eu vou mostrar pra vocês aqui ó. Continuando aí. Eu vou perguntar os alimentos diferentes, pessoal. Pra não ficar muito repetitivo. Essa parte aqui ó. Deixa eu continuar descendo aqui ó. Mostrando pra vocês. Tem uma jabá, pessoal ó. Jabá de qualidade. Veja aí ó. Jabá boa de qualidade. Tá a partir de... Onde tá jabá, moça? Vem a partir de R$32,00. A partir de R$32,00 né? Jabá, pessoal. A partir de R$32,00. Veja aí ó. Polidade da jabá. Boa qualidade, mãe. A partir de R$32,00. Tem pra jabá. De primeira jabá. Veja aí ó. Deixa eu... Seja o pai aí ó. Seja o pai do primeiro. Deixa eu seguir... Obrigado, hein? Segui em frente aí. É... Perguntar aí. Coisa diferente aí. Deixa eu seguir na E frente, né? Afinal, friturubim. Essa é a famosa vitamina, pessoal. Isso aí ó. Vitamina. O açúcar, pessoal. É igual o omegão. Mas tem que botar a açúcar pra um meio, viu? Você tem que botar a açúcar pra um meio. Vitamina. Aí, pessoal. Seguindo aí. A mocha na feira pra vocês. Intenuado. E aí... Precisar aí... Os preços aqui do... Do Ejo. Deixa eu achar um bom... Ejo aqui bem bonito pra o... Perguntar o preço aqui pra vocês verem. É bastante uma aumentada. Esse dia aqui. Esse dia é mostrando pra vocês. Entendeu? Então, o preço aí, meu amigo. Dá jabá aí. A partir de 30 reais, né? A partir de 30 reais, pessoal. E hoje tem bastante jabá, viu? Valeu aí. Obrigado. Hoje tem bastante jabá. Deixa eu... Continuar. E aí, pessoal. Depois vou perguntar os prefeitos dos alimentos também das... Das frutas... Os verdugas, viu? Tô descendo esse sentido aí, ó. Olha aí, pessoal. Chegando aqui na feira de churubinha, aí, ó. Onde você entra os alimentos e o preço. Bom dia. Tudo bom, né, meu patrão? Olha aí, ó. Pastelzinha, aí, ó. Oxinha. Assado na hora, aí, pessoal. Assado na hora. Se quiser fazer um lanche aí, comer alguma coisa, pode comprar no cidadão, aí, viu? Valeu. Obrigado aí, viu? É isso mesmo. É o pastel de feira. O pastel de feira. Ah, como tá o pastel desse, meu patrão? Tá quatro. Quatro reais. E a oxinha? Três. Três reais, né? Três reais a oxinha, pessoal. Quatro reais o pastel. Pastel de forno é três reais, hein? Deixa eu seguir em frente e mostrar pra vocês aqui, ó. Valeu, obrigado, hein? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Feijão verde. Feijão verde. Olha o idade de buiado na hora aí, pessoal, ó. E aí, meu patrão, do feijão verde? Doze. Doze reais, né? Doze reais, pessoal. Novinho, novinho, né? E tem muito bem a fava aí, pessoal. Fava também. Doze reais o queijo. Doze reais também, ó. Bagato de marco e subibir. O preço é muito bom e dá a do guia. É. Doze reais o feijão. Doze reais. Doze reais. Aí, ó. Feijão. Bom atendimento. Valeu. Doze reais ali em âmbito da porta, cinco reais o queijo. Cinco reais o queijo em âmbito da horda, pessoal, ó. Cinco reais em âmbito da horda. Valeu, obrigado, viu? Obrigado, meu Deus. Bom dia e boa venda pra vocês. Obrigado. Segui em frente. E, pessoal, mostrando pra vocês aqui, ó. Eijo. Bom dia. Tudo bom, né? Tudo bem. Vamos montar a dúzia de ovo aí. Dez reais. Dez reais o ovo aí, ó. E a manteiga de garrafa? Vinte reais a manteiga de garrafa. Salomão, dez reais. E o eixo quagro? Vinte e dois. Vinte e dois, né? E temos a nata também, né? É a nata de manteiga, né? Sete reais. Sete reais, né? É isso aí. Obrigado. Bom dia aí. Boa venda pra vocês. Segui em frente. Ih, pessoal. Mostra o movimento. Posso ver aí, ó. O movimento aqui hoje tá bom. Graças a Deus, né? É cedo. Cedo. Deixa eu pegar uns alimentos diferentes pra mostrar pra vocês, né? Aí, ó. Movimento aí, ó. Mostrando pra vocês aqui hoje na cidade de Sulubim. Sulubim, a Pital da Varejada. Mostrando. Peguei aqui pra vocês. Vou perguntar aí, pessoal. Vou perguntar mais aqui, viu? Frutas e verduras. Deixa eu... Tomata aí, pessoal. Ó, quatro reais o hígado da Tomata. Veja, olha a idade. Quatro reais. Boa de verdade. Mostrando pra vocês aí. Vou mostrar pra vocês aí. Todos os preços aí. As mercadorias. Deixa eu seguir aí. Tem o boco do Tepega. Tepega e todos o hígado também. Bom dia! Vamos montar as bocinhas do Tepega. E aí, Nuno. E aí, Nuno. Veja aí. Tepega e toda a idade, pessoal. Toda a idade do Tepega. Mostrar pra vocês o movimento. Eu vou seguir, pessoal. A fega é grande. Eu tô gravando aqui pro parque. Se eu fosse gravar tudo mesmo, ia ser mais de hora e meia de fega. A fega é... Não é da maior fega que tem da região. Isso é dois. É Sulubim, viu? Sulubim, Pernambuco. Eu tô gravando pro parque. Vou precisar... E agora o preço do megaão pra vocês aqui, ó. Bom dia! Vamos montar o preço do megaão. Três reais. Três reais o megaão, né? Isso aí, pessoal. Temos aqui também, ó. Quento, chego, verde aqui. Vamos montar o molho do Quento. Dois reais. Eu só chego, verde aqui, ó. Alface também, dois. Dois reais também. Obrigado, hein? Bom dia pra você e boa venda aí. Eu vou pegar aí, pessoal. A parte do açougo. Vou pegar aí... O preço da banana aqui, ó. Bom dia, cidadão. Vamos montar o preço da banana. Aqui tem todo o preço. Tem todo o preço, né? A partir de ontas mais bagatinhas. De um real vai até a quatro. De um real até a quatro. Quatro é a maior, né? Essa aqui, ó. A palma da banana. Quatro reais aí é a maior. Tem de... De dois, de três. É um real, né? Essa é um real a palma. A palma pra um real, pessoal. Veja aí. É barato. Mais de dez banana. Tem mais de dez por um real, ó. Banana agora tá no tempo dela. O preço tá ótimo agora, viu? Quem gosta de banana, tá com sumi. Isso aí, pessoal. Deixa eu seguir aqui. Vou entrar em um açougue aqui, ó. Hoje vai ser um vídeo completo aí, pessoal. Hoje vai ser um vídeo completo. Mostrando pra vocês também o preço da carne também, aqui, ó. Veja aí, ó. Movimento aí. Tá. Vou achar o preço da carne. Olha o cuidado. É boa aí. Bandeira, meu patrão. Vamos botar o preço da carne aí. A partir de ontem. Vinte e dois. A partir de vinte e dois. Vinte e três, pessoal. Aí, ó. Arme bovina fresca aí. Frescinha. A partir de vinte e dois reais, viu? Valeu aí. Obrigado aí. Vamos, meu patrão. Segui em frente. É mostrando pra vocês. Bastante arma. A movimentação aí tá boa hoje. Eu vou perguntar o preço do body. O preço do body, pessoal. O preço do body. E o suíno. É o poio. Quer um boi bom, irmão? Aí. Boi bom. Olha o da boi. Primeiro aí, hein? Como tá, irmão? Vinte e três. Vinte e três, né? Os tela, vinte e dois. Os tela, vinte e dois. Porco, é quinta. Inzirreais, né? Suína, isso. Porco, é quinta. Inzirreais, aí, ó. Suína. Precinho, precinho. Inzirreais. Deixa eu seguir. Valeu, irmão. Valeu, irmão. Obrigado aí. Valeu, homem. Valeu, homem. Inzirreais, irmão. Aqui, ó. Tem a Michele também. Aqui, a Michela. Inzirreais. Michele de Geoge aqui, ó. Michele de Geoge. Explica. Mostrar pra vocês aí. Suína Inzirreais. E a arma de boi a partir de vinte e dois pra frente. Vou ser a mostrar pra vocês aí. Vou ver se eu vejo aqui Algum conhecido aqui pra Formar aí O preço pra vocês, né Deixa eu pegar aí, pessoal Voltando aqui, eu vou pegar a outra parte aqui Eu vou pegar a outra parte Eu vou pegar a parte aqui Essa parte aqui, ó Deixa eu pegar essa parte pra mostrar pra vocês aqui, ó E tem duas partes aqui, Juana Deixa eu ver Coisa bonita aí, ó A parte de R$ 22,00, né Bom dia, meu padrão, tudo bom? Vamos usar os preços da arma aqui hoje, no seu, Juana A partir de R$ 22,00, né De R$ 22,00 a R$ 25,00 De R$ 22,00 a R$ 25, Juana Mostrar pra vocês aqui, ó A arma bovina e fresquinha De R$ 22,00 a R$ 25,00 Valeu, obrigado aí, Juana Bom dia pro senhor aí Boa venda Mostrando pra vocês aqui, ó Boa qualidade E aí, meu irmão, bom dia Como tá o suína e o pôe? O boi tá a partir de R$ 22,00 O boi tá a partir de R$ 22,00 aqui, ó Só o suína e a partir de R$ 22,00 E a partir de R$ 22,00 E o suína e a partir de R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 o suína Já é uma fresa? Já é uma fresa? Boa, né O suína e frente Vou mostrar aí pra vocês Vou pegar e a parte É a parte do miúdo, pessoal, é É a parte do miúdo, viu? Deixa eu precisar o preço do miúdo aí pra vocês A saberem Miúdo, mão de vara Tudo você encontra aqui, ó Deixa eu perguntar aí O preço do miúdo Essa parte aqui, ó Só miúdo Vou mostrar pra vocês ver aí A parte da miúdo Deixa eu continuar aí Mostrar aí pra vocês Deixa eu perguntar Tá tudo ocupada Os bom Deixa eu perguntar o preço do bode Bodeinho aqui, ó Precinho E aí, pessoal Bode de qualidade Bom dia, meu patrão Como tá o igudo bode? R$ 25,00 E o hilo do bode, pessoal E é bode verdadeiro Ó o rabinho dele aqui, ó Bode verdadeiro, viu? R$ 25,00 o hilo do bode aqui, ó E tem mais, ó Tem mais bode aqui, ó Tudo aqui é bode Não sei se pode ver aí, ó Tudo bode fresquinho aí, ó Produto olhe dado Vamos cortar aí agora Quantos quilos, mais ou menos? 3 Vai, obrigado Vou mostrar pra vocês aqui O movimento aqui, ó É o açougue de arme, viu? Açougue de arme Deixa eu perguntar a mão aí do bode A mão do bode Bom dia Vamos montar o preço miúdo Quanto tá o preço miúdo? R$ 15,00 R$ 15,00, né? R$ 15,00 aqui, ó Obrigado, vamos? Deixa eu seguir aí Seguir frente aí, pessoal Vou Sair aí, ó Na feira novamente aí, ó Fazer a pesquisa pra vocês aí, ó Vou pegar a feira aí Mostrando pra vocês aí os preços Desalimento A feira aí é grande, pessoal E visitando aí, ó E aí, pessoal Chá de região boa aí, ó Como tá aí, senhor? Como tá a barra? Essa aí R$ 34,00 R$ 34,00, pessoal Deixa eu falar pra vocês verem R$ 34,00, hein? Essa é R$ 37,00 Essa aí é R$ 37,00 R$ 37,00, pessoal E essa outra, senhor? R$ 34,00 R$ 34,00 também Ó a idade Ó a idade do seu Vem visitar seu rubinho hoje Foi Vê os preços das coisas aqui hoje Vai, obrigado aí Deixa eu seguir aí frente Vou mostrar aí pra vocês Seu marco? É É isso aí? É isso aí, né? Seu marco E aí, ó Jabá boa também Como vocês podem ver Seu marco e a família Que trabalha nesse bom Bom dia Tudo bom? Como tá o preço da Jabá? R$ 38,40 R$ 38,40, pessoal R$ 38,40 R$ 38,40 o Igor, pessoal Jabá boa de qualidade Seu marco e a família dele Deixa eu deixar um forte abraço aí pra ele Obrigado aí Valeu Marquinho da Chá Marquinho da Chá É isso aí Tá certo Marquinho da Chá É isso aí, valeu E vamos no outro menino Isso, bom dia Tudo bom, né? Como tá aí hoje O preço da Jabá e da Chá Tá de R$ 38,40 R$ 38,40 R$ 40,40 R$ 40, pessoal Igor, pessoal O da Jabá, hein? Valeu Obrigado aí, viu? Vai pro canal Olha o nosso feira livre Olha, olha O feira livre Marquinho da Chá Marquinho da Chá É o mais cobre do que você Não é o mais vindo Chá É não Marquinho da Chá Ao vivo Ao vivo é a coisa Ao vivo é a coisa O que é mais safado é esse aqui Juto com o amigão Zé Marqu Valeu, obrigado aí Deixa aí Continuar Vou mostrar pra vocês aí A feira livre Feijo o movimento da feira Deixa eu pegar aí, pessoal Vou precisar E agora o preço do Deixa eu seguir aí frente Mostrar pra vocês aí O movimento da feira de churubim Deixa eu pegar aí Essa parte aí Vou ir no bão dos peixes No bão dos peixes aí Fazer a pesquisa dos peixes também Não pode esquecer Amarão aqui Às pra cima Bom dia Como tá o amarão? R$10,00, pessoal Temos os peixes aqui também E os peixes aqui A partir de onde, moça? É R$7,00, pessoal De R$7,00 pra cima A subina e os peixes De R$7,00 pra cima Você compra R$12,00, R$13,00 R$14,00 R$14,00 Você compra aqui Você já leva tratadinho, pessoal Tratadinho Pronto pra consumo Vão aí Você já leva tratadinho Comprando aqui Olha Tudo bom, né, irmão? Deixa eu seguir Pra mostrar aí pra vocês Aí, pessoal Movimento da feira, viu? Deixar um Porta-abraço A cada um de vocês Que me acompanha aí Só tenho a agradecer Deixa eu precisar E o preço Ovo Como tá o preço do Do ovo? Tá R$2,00 R$2,00 Eu mói, pessoal R$2,00 R$2,00 Eu mói do Ovo Foi, hein? Segui, pessoal Valeu, obrigado, viu? Deixa eu seguir aí A feira aí é grande Tô fazendo alguma parte Algum resumo Deixa eu voltar aí Tem diabo, fresquinho Fava verde, migo verde Como tá o migo verde, meu patrão? Migo verde Seis por cinco Seis por cinco Seis mil Seis mil Seis mil desses, pessoal Por um reais Só se você levar assim Vou levar assim Tem uma favinha verde Na hora Deburado na hora Onde tá o que da fala verde? Fava é dez Dez reais, pessoal Deburado na hora E não, você pode ver Deburado na hora E o pé da face, meu patrão? O pé da face é dois Dois reais o pé da face O enter é dois O enter é dois E o moe do Iabo Três reais, pessoal O moe é três reais Olha, pessoal Três reais Muito barato O Iabo, viu? E na feira de sulubim O enter é dois reais o moe Dois reais E, ó Também é dois reais Fica bem movimentada Pra vocês verem Valeu, obrigado, viu? Bom dia pra você E boa venda Bom dia pra você Eu também Deixa eu seguir aí Trente Mostrando pra vocês Aí, ó E acontece Essa feira aí E todos Sigue aí, pessoal Mostrando pra vocês Aqui Estou filmando com o parque A feira é grande, viu? A baaxi giganta Aí, ó Veja aí Bom dia, meu patrão Onde tá o preço da baaxi? Cinco Três reais Esse é três por dez, pessoal E esse é cinco reais Os gigantes Cinco reais os gigantes É grande, pessoal Olha o tamanho da baaxi É grandão Cinco reais isso aqui, ó E esse é três por dez Temos a manga aqui também Valeu, obrigado, viu? Deixa eu seguir em frente aqui Mostrando pra vocês aqui Não vou gravar a feira toda, não Porque é a feira muito grande aqui Pronto, a feira é a feira aqui, pessoal A feira é a feira, a feira é a feira Bom dia Vamos montar o que dá a feira, moça Um é três, um é cinco A bolsinha, hein? É A bolsinha, isso Um é três, dois é cinco, a bolsinha É isso aí Um é três, um é cinco Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Deixa eu pesquisar, pessoal Pesquisar Aqui minha carrocinha carregadinha de troço É, né? Aí só obra um freto desse aí Um freto desse é cinco real Cinco reais, né? Um freto arroço aí, pessoal Cinco reais, meu pai Cinco reais, né? Tá bom Tá bom, valeu Valeu Obrigado, viu? Deixa eu continuar Cinco reais o freto arroço aí Pra arregar É... Você quer fazer um pra, né? Aí só arregando Obre cinco reais o freto Das bananas Deixa eu seguir aí Mostrando pra vocês aqui Aí Banana, pessoal, aí, ó E tem uma manga Jabado 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 Batata 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 Dois cinquenta Dois cinquenta Dois cinquenta Olha o idade Aqui, ó Tudo você encontra aí, viu? Ah, feio de urubinho, ó É isso aí Feio de urubinho Aí Deixa eu seguir frente aqui Mostrar pra vocês aí, ó Franguinho fresquinho, ó Bom dia Como tá o erro do frango? Doze cinquenta Doze cinquenta, né? Um fresquinho Doze reais e cinquenta Obrigado, aí, viu? De nada Bom dia aí pra você E boa venda Deixa eu seguir aqui A feia aqui é grande Tô gravando com o parto aí Tô gravando a feia toda não, pessoal E a feia de urubinho É uma das maiores feias que tem aí Da região aí de Pernambuco Pra gravar mesmo ia ser Muito tempo só gravando Vocês podem ver aí, ó Deixa eu continuar aí frente, viu? Deixa eu continuar mostrando pra vocês aqui, ó Vou pegar essa parte aqui, pessoal Essa parte aqui, ó A parte dos alimentos aqui Olha Vou pegar o preço do burro, pessoal Bom dia Bom dia Como tá o hígado do burro? Tá doze reais Doze reais Doze reais, né? É um sabor, né? Doze reais, pessoal Hígado do burro Deixa eu continuar, pessoal Continuar Olha, pessoal Voltei pra outra parte aí, ó Outra parte da feira Mostrar pra vocês aqui, ó Movimento São seis e quarenta da manhã, pessoal É bem movimentada a feira Ih, pessoal, viu? É bem movimentada a feira De surubinho Deixa eu seguir aí, ó E você encontra Iabo, Machixe Bom dia Vamos aumentar o Machixe Sim Doze Machixe Desse por dois reais, pessoal E o Iabo Vinte por dois Um frecinho Vinte por dois reais A unidade Obrigado, meu Bom dia, pessoal Boa venda aí Siga aí E no ar Yeah Produto frecinho Dois reais Bom dia, meu patrão Então, o moito Quenta aí Dois reais, meu patrão Dois reais aí Dois reais Veja o moito aí Olha o idade Pimentão Se você acertar O alface Dois reais Dois reais Pimentão É só acertar, pessoal O unidade Alface Um real Um real Ou vai dois reais É Mas que pepino aí? Dois reais Dois reais Quatro pepino Quatro por dois Dois também Dois também Vinte e Apo Vinte e Apo Dois também Dois reais Dois reais É tudo Melhor da feira O limão O limão É doido A bolsinha do limão Dois reais Dois reais Dois reais Dois reais Tudo produto frecinho O alface Dois e o v2 O alface Dois e o v2 É isso aí É o melhor da feira Valeu aí Obrigado aí Vamo Valeu Segui em frente Segui em frente É mostrar pra vocês Aqui Olha que dada Como tá o pé Irmão Aqui é dois Dois reais Três por cinco Três por cinco É Valeu Obrigado aí Vamo Valeu Segui em frente Tá mostrando aí Pessoal Tô gravando Por parte É grande Tô gravando Na feira toda não Deixa eu ver Algum produto Diferente Que eu Informar pra vocês Aqui Na feira De Pernambuco A pintada Varejada Irmão Você Assistiu Seu canal No YouTube Um inscrita E pessoal Não É Tá Vê chato Tá Falando em frente Aí Um inscrita Anal E aí Beleza Olha Essa Guaiaba Tá Da guaiaba Quatro real Quatro real Da guaiaba Boa Né Extra Natural E a banana O prida É um real Um real A maçã Tá Uma banana Uma maçã É uma unidade É uma unidade Coisa boa Né Como tá Mojo E o Diretamente Vitória E o Dois reais O verde Dois reais Pessoal A unidade Valeu Obrigado Valeu Tamo junto Deixa eu Seguir Pra mostrar Pra vocês E Movimento Da feira Pessoal Seguir Aí Frente A mostra Pra vocês A feira Sub A ju Manga Mamão Deixa eu perguntar O preço giga Imun Pessoal Preço giga Bom dia Como tá o preço Giga Imun Dois Quatro reais Quatro reais Quatro reais O iga Pessoal Digam E você Anta também Batata E o produto Também Valeu Obrigado Bom dia Pra vocês Boa venda Deixa eu Seguir Mostrando Pra vocês Seguir Movimento Da feira Bem Movimentada Chegar cedo Se não chegar cedo Eu não consigo gravar Eu movimento Pra não pegar mesmo Chegar cedinho A feira Igar Para as Oito horas Não dá tempo De amostrar Não Aqui não Bom dia Meu patrão E aí Beguesa E tal Vai aí Meu patrão Dez Doze Essa é doze E essa E é dez Cecimento é doze Cecimento é doze Machampo de um real Machampo de um real Aí Olha a idade Deixa eu Perguntar Que preço É o menino A ju A ju A ju Hoje Tá sete por cinco Sete por cinco E a manga Manga Tá de um real Um real Chama da bota Isso aí E tem muito bem A laranja A laranja 4x2 4x2 Isso aí Olha o menino O amigo Chegou Olha o neguinho Não pega Segunda-feira Nós estamos lá Segunda-feira E o João Alfredo É É isso mesmo Parou aí Obrigado aí Deixa eu continuar Continuar O amigo E olha Bom dia Meu patrão Bom dia Bessa E tá E o produto E o preço 3 real 3 real O melão Como é que tá a manga A manga é um real A manga é um real Veja o tamanho Deu As maravilhas Do nosso hotel Eu vou embora Viu Manga é um real E você Contra aí O produto Olha o idade Um infido Alinja uma freira Olha o teu irmão Vê os dão Tô no outro lado Tô no outro lado Eu passei lá Não vim aqui não É Compartilhar É Seu del Seu del das galinhas Bom dia Seu del Bom dia Tudo bom Como tá o preço das galinhas Seu del O vermelho aí É 17 real 17 reais Essa vermelha E a braninha é 30 E a braninha é 30 O grande é 25 25 reais Isso aí pessoal O garra Dá uns igos O garra 6 igos Pessoal 25 real E a matriz É 35 E a matriz 4 e meio 35 Só você não paga isso aí Seu del das galinhas Aqui não tem muita opção Não só essa É Tem capoeira aqui mais pouco Apoeira mais pouco Isso não Já vendeu já Deixa eu Seguir aí Mostrar pra vocês aí Seguir Isso aí Valeu Obrigado aí Foi Vou mostrar pra vocês Verem o movimento Aqui Vão aí Veja aí E é a parte Que pega as feiras Da banana Pessoal Banana e abaaxi Essa parte aqui Pegar essa parte Aqui Banana e abaaxi Essa parte Aqui Vamos botar a abaaxi Aí meu patrão 12 por 5 12 por 5 Boa toda Olha a idade 12 por 5 A abaaxi Achei Olha a idade É a parte da banana E a palma da banana aí Meu patrão 4 reais 4 reais 4 reais 4 reais aí Pessoal Banana E a palma Palma boa Deixa eu Seguir aí Pessoal Vou botar a pauta Para tirar atrás Estou gravando tudo Estou dando pausa E é muito grande Como dá o preço da tomata aí Meu patrão 3 reais E da tomata 2 por 5 2 por 5 E o pimentão 3 por 2 3 pimentão por 2 Precinho Precinho Cibula 3 real Né Cibula 3 reais 3 reais Cidadão Aqui A face Quenta 2 reais É isso aí 2 reais Valeu Obrigado Valeu Como está a acerola Meu patrão A bacinha da acerola É 3 2 por 5 3 reais E 2 por 5 A bacinha Pessoal É bacia aí É bacia Até a ju A guaiaba também Também É bacia É E duas bacias dessas Só faz 5 Uma de guaiaba E uma de Faz 5 também Faz 5 reais Pastel de feira Pastel de feira Também tem Tem pastel Tem pastel Tem su Olha a lidada A acerola roxinha Boa Olha a lidada Laranja boa Laranja boa Onde está a laranja A laranja é 3 por 2 3 por 2 Valeu Obrigado aí Deixa eu seguir E frente Olha pessoal Eu dou outra parte Da feira Pegando outra parte Mostrando para vocês Deixa eu pegar Essa parte E para vocês Verem os produtos Olha a lidada E na feira De chugubim E de tudo você Entra Produto Deixa eu perguntar O preço do molanga E está a bandejinha Do molanga Meu patrão 10 reais 10 reais Essa bandejinha Do molanga E você Entra a banana Mas já Todo tipo Dá alimento Só você Aparecer Na feira De chugubim Pernambu Deixa eu seguir A imagem Está pegando Está um pouco Meio sugo É isso Eu vou seguir Até aqui na frente Pessoal Para encerrar o vídeo Não é um vídeo A grande demais Só mostrando Para vocês Os produtos Mais um De jabá Encerrar o vídeo Pessoal Deixa eu passar Para Agradecer A todos vocês A todos vocês Mandar um forte abraço Para os fegantes De João Alfredo De João Alfredo Pernambuco É bom Bom dia Como está a banda Da Manhã Cia Meu patrão Tem 4 reais 4 reais É a banda E a Manhã Cia toda De 6 reais De 6 reais De 7 Um trabalho Assim Tenga E pessoal Um cidadão Obrigado Eu vou encerrar E agradecer A todos vocês Deixar um forte abraço A cada um de vocês Até a próxima Feira Se começar o vídeo E pessoal Para ajudar Fortalecer o canal Vale Um forte abraço A todos vocês É isso Deixar um forte abraço Deixar um forte abraço